Como vocês gostaram dos meus últimos vídeos de cirurgia, falando como é o dia-a-dia e os casos interessantes, hoje tem um caso peculiar que envolve várias características de algumas pacientes que comumente estão procurando a clínica. É uma paciente que mora fora do Brasil, nesse caso nos Estados Unidos, e ela veio para começar um tratamento com clareamento íntimo e devido ao tempo que ela vai ficar no Brasil dessa vez, a gente vai começar com uma correção da entrada do entroite vaginal pós-parto que ela ficou com alargamento, depois ela vai complementar também com o laser íntimo vaginal, tratando também essas sequelas de pós-parto. Vamos realizar com a cirurgia laser duplicoma anal, que incomoda ela, um pequeno plicoma. E iremos também começar um processo de uma certa epidemia que eu vejo entre mulheres que estão usando hormônios anabolizantes com efeito anabolizante, também é uma paciente com hipertrofia de clitóris, então eu vou realizar a minha técnica que eu faço para redução de clitóris a laser sem cirurgia. E com isso, quando ela voltar para o Brasil daqui a dois meses, a gente vai dar continuidade ao tratamento dela, que seria o quê? Ela já tem uma primeira cirurgia, então eu também faço cirurgias reparadoras, ela fez uma ninfoplastia anos atrás, não ficou totalmente satisfeita com o resultado e não foi abordado o capuz do clitóris, que muitas vezes complementa também o resultado. Então, daqui a dois meses, a gente vai dar continuidade aos tratamentos íntimos vaginais internos de pós-parto, vamos fazer também seguimento do clareamento íntimo externo e, além disso, a cirurgia de reparação, a cirurgia secundária dos pequenos lábios vaginais e uma cirurgia primária do capuz do clitóris. Então, vem comigo ver um pouco o ambiente cirúrgico. Tchau! 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 Tchau!